Olá pessoal, aqui estamos para mais um vídeo no canal, nessa série bem inusitada, mas deu vontade de gravar, a gente está gravando aí a série da Copa do Mundo no PES 2013, eu não gosto de 2014. Espero que vocês sejam curtindo, e eu escolhi a Rússia, porque eu estou escolhendo os times mais fracos, porque a gente já sabe os macetes do jogo, então vai ficar muito uma nota, se a gente pegar sempre mais forte, vai sair muito gol, vai ficar bem fora da realidade, a gente sabe que a Rússia está bem pangaré aí, a CES está matando os times direto, então eu resolvi jogar com ela, vamos ver. Eu diminui o tempo para o vídeo ficar mais curto, coloquei 5 minutos, vamos ver. Vamos ver se dá para jogar. De famoso, só tem o Akinfeb mesmo, assim, de qualidade. Esse jogador é muito bom, cara. Feline, Feline, sei lá. O seu entravante deles é grande. Lembrando, pessoal, que provavelmente vai ter algum lesionado aí, que vai estar jogando, porque a atualização é até 6, se não me engano, ou 10 desse mês. Nesse meio tempo, alguns caras aí se lesionaram, mas a atualização não vai... Rapaz, os goleiros aqui estão bem peladeiros. Coloquei a bola para dentro da área. Agora tem o escanteio. Cruzamento para a área. Em breve eu vou estar tentando aí... disponibilizar para vocês esse patch. Muita gente pede. Não é pedido não, filho? Ah, que peço. É, bicho. Está salvando aí, né? Por enquanto, né? O que é isso? Deu a impressão que o cara estava na frente. O lateral da Rússia tem a nota tão ruim que eu botei um zagueiro na lateral. Pedido. O bandeira parou. O árbitro confirmou. O impedimento marcado. Não foi bom o passo. Para ajudar o juiz, está de preto também, cara. Está de preto da mesma cor da Bélgica. Opa, 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 opa. Segura aí, mano. Na vida real ele não agarra nada, animais. Aqui está surtindo efeito. Bola lá para dentro da área. Tira daí, tira daí. Ah, Paulo, os caras são sinistros, hein? Ele da peletata, a chassão é muita peletata. Não foi boa a bola, né? É, eu também estou matando, né? O passo nem de um lado nem do outro. Que isso? Ai, ai, ai. Salva aí, Bedeiro. Pô, logo agora que já chegou. Continua zero a zero. Bola em jogo, começa o segundo tempo. O torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet. Vai à página do Globosport.com.br. Queira daí, garoto. A pergunta do Guilherme. Essa pergunta é quem é o melhor, né? Quem é o melhor? O Messi ou o Maradouro. Complicado, né? É difícil. Opa, chance boa, hein? Chance boa, hein? Ah, tinha que ser a chavinha ali que é um pouquinho mais rápida. Opa, opa, opa. O Lukaku tá bom pra cacete aqui no pé, hein? Chega pra fazer o corte. Oi, oi. Só faltou ter um pouquinho mais de perna. Nossa, que pontaria horrível, cara. Que que isso, cara? Agora ele acertou o passe. Bolão, bolão. O que eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho, Pedro, é a finalização. Cria quatro, cinco, seis chances, mas não aproveita, não consegue. Acerta o gol e faz o goleiro trabalhar. Bola pra dentro da área. Ela vai embora pela linha de fundo. É, tá complicado, hein? É, meu irmão, vai terminar zero a zero mesmo desse jeito. Tira daí, garoto. Marca, dá um bote, outros dois, três chegam pra cercar. E tem que ser assim mesmo. Chega pra fazer o corte. É... É, meu irmão, como é que ganha a bola do cara? Quase duas vezes maior que ele. Gilete. É o nome do cara. Gilete na lateral. Pessoal, tá aí, acabou o jogo. Aqui acabou zero a zero. Não sei se o placar da partida vai ser esse. Mas tá aí. Entregue mais um vídeo movimentando Ray Games. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, clique no like, adicione nos favoritos. Compartilhe no Facebook, Google ou mais. E no Twitter, dá uma tweetada aí de leve. E é isso daí. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu e fui!